Final de uma grande festa, final de algo que realmente estava precisando aqui na cidade de Sapezal Que era o campo sintético, aonde mais de 52 equipes estiveram participando Mais uma só teria que ser campeã Mas parabéns a todos, parabéns aí ao município de Sapezal, ao prefeito Valcer Casagrande Ao departamento de esporte, que souberam brilhantemente fazer dessa festa, uma festa muito bonita O jogo é detalhe, e numa errada, um pouco de concentração, falta de concentração No começo do jogo, sobrou uma bola ali, primeiro quem faz leva, quem não faz E a gente está de parabéns também, um erro a gente não vai desmotivar a nossa equipe Que a gente vem sempre chegando em todos os campeonatos que a gente está aí Se a gente não chega entre os quatro, estamos ali em primeiro e segundo Sempre nós estamos participando E agradecer aí o meu amigo Ricardo Castellini Pelo apoio que sempre vem dando aí o nosso time aí, e muito obrigado A importância é muito grande, né, a última vez que a gente foi campeão aqui Foi do Campeonato Municipal, infelizmente aconteceu uma fatalidade na minha família Mas hoje eu pude estar aqui, a gente ser campeão, sair vitorioso Estava merecendo, já estava na hora Agora é hora de dizer, é! Campeão! Agora é só comemorar e até a próxima Cara, nós estávamos treinando bastante tempo para tentar levar o título Faz tempo que a gente não leva, vem treinando, treinando E hoje conseguimos, com fé em Deus, conseguirmos inaugurar esse campo lindo que ficou E é isso, Calvo Alcante, é campeão! Não, deixa eu perguntar uma coisa, você oferece essa vitória para quem? Para o meu filho, primeiramente para o meu filho Eu amo muito o meu filho Tá feliz? Demais, demais! É nóis! É campeão! Nós chegamos no jogo aí, caímos no caminho, mas hoje nós pôs o nosso ritmo Uma inauguração dessa, ser campeão é maravilha demais Então agora comemorar junto com a rapaziada, oferecer vitória para quem? Cara, oferecer vitória para os meus torcedores aí, a galera que torceu muito ali E para a equipe, velho, que estão de parabéns E os caras adivinharam que eu ia fazer o gol da vitória, eu fiz, tá? Agora é campeão! Um evento de uma grandeza, tão grande que nós ficamos, toda a equipe da coordenação de esporte Satisfeito com o resultado, onde a sociedade compareceu As pessoas compareceram realmente no bairro popular para prestigiar esse grande evento Foram 52 equipes participando, um dos torneios maiores da nossa região E graças a Deus aqui no campo sintético, inaugurando com as crianças e também com o esporte amador Mostrando a grande força do esporte amador no nosso município Bom Zé, é importante a gente dizer que a população compareceu O poder público também incentivou tudo isso Com certeza! O governo municipal investiu, fez um campo de ótima qualidade E o resultado está aí, a sociedade prestigiana vindo realmente participar do esporte no nosso município O governo municipal investiu, fez um campo de ótima qualidade O governo municipal investiu, fez um campo de ótima qualidade E o trabalho da nossa região e o respeito no nosso município E o trabalho do mundo investiu, fez um campo de ótima qualidade